Oi amiga Solinda, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial dessa maquiagem aqui, olhos para festa em pálpebras caídas assim como a minha. Então continua comigo que eu vou te mostrar detalhadamente como faz. Mas antes de começarmos amiga, já deixa um like pra mim, se inscreva no meu canal Mara para Mulheres, Mara sou eu, e ativem o sininho que fica do lado do inscreva-se assim o YouTube manda uma notificação pra você assim que eu postar o meu próximo vídeo. E também compartilhe esse vídeo com as suas amigas que querem aprender a se maquiar. Ah, e eu tenho uma novidade, agora eu tenho um Instagram. Eu vou deixar meu arroba aqui e você me segue lá, tá? Obrigada. Então agora vamos para o tutorial. Amiga, minha pele já está pronta. Eu só vou passar a esponjinha para tirar o excesso aqui que eu passei corretivo aqui. E nós vamos usar essa paletinha aqui que eu amo da a Mari Saad com a Oceane, 20 Shades, são 12 cores. Olha, eu uso muito ela, tá? Nós vamos usar três cores. É essa aqui, a a Fuji, a Fuji e a Bazing, acho que é assim que fala. Só essas três. Vamos começar com essa chia aqui marcar o côncavo, né? Porque eu tenho a pálpebra caída, né? Então eu venho aqui pra cima, tá vendo? Mais uma vez, eu dou uma puxadinha aqui, ó, porque a minha pálpebra é muito caída, tá vendo? Então, esfumo aqui, movimentos circulares, depois pra cima, tá vendo? Meu côncavo é aqui. Eu faço, eu esfumo pra cima do meu côncavo, tá vendo? Agora, pra dar profundidade, eu vou pegar essa sombra Fuji aqui, que é mais escurinha, e aplicar bem aqui no canto externo, em movimentos circulares, subindo um pouquinho aqui. Agora, com o dedinho mesmo, eu pego essa Dazzling, e aplico aqui, olha. Ela é muito linda. Olha que linda. Olha como é linda essa sombra. Parece um glitter prensado, não sei. Agora, eu volto com o primeiro pincel, e tiro qualquer marcação, assim. Eu esfumo pra tirar qualquer marcação. Agora, eu, eu tenho muito excesso de pele, né? Então, aqui, ó, e aqui, eu tenho um excesso de pele, faz uma bolsinha, nos dois olhos. Então, o que eu faço? Eu venho com essa mais escura aqui, que eu usei, já a Fuji, bem pouquinho, e dou só uma escurecidinha aqui, ó. Bem de leve. Se você não tiver, não precisa, não. É que tudo que você escurece, afunda. Então, como eu tenho essa bolsinha, eu tenho que, né, dar um jeitinho com a maquiagem. Agora, com o iluminador e esse pincel lápis aqui, da Macrylan, esse iluminador da MAC, é o Soft and Gentle, ilumino aqui, esse cantinho, e aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Agora, com esse lápis retrátil aqui, da Vizela preto, eu faço assim, olha, eu levanto. Pra pintar, assim, bem próximo ao cílio, sabe? Agora, eu vou passar o mesmo lápis preto aqui embaixo, porque, como eu tenho a pálpebra caída, meu olho é mais fechadinho, sabe? Então, o lápis embaixo, ele abre o olhar. Agora, com esse pincel da Ruby Rose E21, pequenininho, olha, eu volto na sombra XI. E passo a sombra nessas bordinhas embaixo. Dou uma esfumada, bem nas bordinhas. E agora, com o mesmo pincel, a sombra mais escura, a FUD, eu pego um pouquinho e dou uma esfumadinha só aqui no cantinho, olha. Pra juntar, sabe? Com o canto externo aqui. E agora, amiga, vou dar um acabamento aqui, olha. Passo corretivo aqui. E aqui. E passo a esponjinha pra dar um acabamento aqui. Tá vendo? Olha. Olha, amiga, agora eu vou fazer minha sobrancelha, vou preencher com essa lapiseira da Dylos. Olha, ela é bem chanfrada, nossa, ela é ótima, adoro ela. Então, ela corrige as falhas com muita facilidade, sabe? Agora, amiga, finalizando com o Curvex. Um, dois. Um, dois. Agora, eu vou colocar meus cílios postiço, meu batom e volto prontinha. Gostaram do resultado, amigas? Olha, mulher madura também pode, sim, colocar um brilho aqui nos olhos e arrasar na festa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.